Música Do dia 20 de setembro, os alunos Pronatec da unidade Crateus estiveram em Fortaleza para participar do primeiro encontro técnico Pronatec. Na ocasião, os alunos visitaram as instalações da unidade Campus João XXIII. Música 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 Eu achei um sábado bastante proveitoso, um sábado que realmente estimula a gente a querer aprender. Tudo que foi repassado ali no auditório, ele serviu para que a gente possa entender que a qualificação é o caminho de uma vida promissora com a profissão e que fazer tudo com respeito e com amor é um dos segredos do sucesso. É um momento enriquecedor a todos os alunos, ao grupo de professores que participaram. Então, assim, vamos sair daqui de alma lavada, feliz. Eles tiveram a oportunidade de conhecer o campus FGF, que é maravilhoso, e toda a infraestrutura que vocês nos fornecem. A parceria já existe há seis anos. A gente trabalha com o EAD, na verdade, em parceria da FGF com o grupo NEAD, com os cursos à distância. E agora tivemos a oportunidade de pegar, há um ano, o Pronatec, os cursos técnicos da FGF, que em Crata UIS nós temos nove. Graças a Deus, com um nível de excelência muito bom, participação muito boa. E a gente tem uma reciprocidade muito boa com a coordenação daqui. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, sempre a gente troca essas informações, essas experiências. É um momento muito bom. Foi bastante proveitoso o encontro, tanto para a gente, na parte da gestão, da coordenação, quanto para os alunos e para os professores que também prestigiaram esse momento. Foi gratificante, foi bem aproveitado na questão das palestras que foram ministradas pela equipe FGF aqui de Fortaleza. Os alunos tiraram bastante proveito desse momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho